Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Homem, galera, assim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Assassin's Creed Mirage, seguinte, só para vocês, onde a gente está? Vamos lá, nós estamos aqui com o Bassin e vamos rastrear aqui uma, o que é essa parada aqui? Sei lá, vamos lá na investigação? Bom, a gente tem algumas opções aqui, então tem aqui Fazenda da Viúva e tem esse aqui em Informante, vamos fazer esse Fazenda da Viúva aqui, né? Aqui, beleza? Então, saí daqui Tá, tá para lá, né? Deixa eu chamar o... ali Tá, beleza Opa, vai ser alguma coisa ali O que apareceu ali de... Beleza Tem um cara com... Ali, mais um membro de Tarrabin, eu preciso investigar É Este fragmento me aproxima mais ainda de descobrir os mistérios da Câmara Vamos lá Beleza, vamos lá, galera Falar lá com a Viúva Temos um pontinho de habilidade Eu preciso ainda ver o negócio de upar, eu preciso Na verdade, olhar um pouco mais o jogo, porque eu não upei nada Meu filho também não Não posso perder ele como o pai Talvez ele esteja seguro Pode ser que tenha se perdido Não, ele se foi Nem pude pegar flores para o funeral do meu marido E agora o meu filho também se foi O lugar deve ser esse Coitado Vou precisar ganhar a confiança dela Então vou precisar fazer algum trabalho para ela Pensa Quem é você? O que você quer? Sinto muito Eu não queria te assustar O dono da casa já falou sobre seu problema Talvez eu possa ajudar Não sei como Não conheço você Você precisa de flores para o enterro do seu marido Também já perdi pessoas próximas E não pude enterrá-las Seria uma honra fazer por você o que eu não pude fazer por meus amigos Vou pegar as flores Meu marido costumava trazer lavanda para mim Se trouxer algumas, vou deixá-las no túmulo dele quando ele for enterrado Como um último presente Nossa, você está bugando minha filha As flores devem estar por aqui Vou dar uma olhada Ela está bugando tudo aqui não Estou precisando de comida? Ah não é Isso aqui era comida Ih, vai ter batalha aqui não? Vou pegar esse cavalo aqui Ué Por que que ele mandou aqui? Vai 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 Por que que ele... Por que que ele... Ai Acho que essas são as flores que eu preciso. Já borrou, hein? Essas flores são lindas. Meus amigos teriam gostado. É isso? É isso. Cadê o cavalesco? Tá aqui, né? Só pegar uma comidinha lá na casa da tia. Tinha uma comidinha ali, eu nem vi. Eu vi que tem comida aqui, peraí. Aí, ó. Tá bom. Eu trouxe as flores. Comi os pêsames. São flores tão elegantes. Meu marido amava. Obrigada. Posso fazer alguma coisa por você? Sim. Estou tentando descobrir quem está levando os escravos de Jar Jaraya. Eu sei que seu filho desapareceu. É verdade. Eu perdi o pai dele. Eu não vou aguentar perdê-lo tão bem. Sabe me dizer o que estava fazendo antes de desaparecer? Quando levaram o pai dele, ele ficou muito triste. Começou a sair à noite. Ontem, ele não voltou. Vou investigar. Talvez alguma coisa por aqui revele o que aconteceu. Beleza. Está descoberto. Investigue. Aqui, ó. Posso começar a seguir o rastro do filho dela por aqui? Posso começar a seguir o rastro do filho dela por aqui? esppy o o o o o o o o Eu preciso dar um jeito de entrar. Espero que seja por cima, né? Obviamente que não é, né? Ah, tem ali, ó. Desce, meu amigo! Tem pouco óleo. Ele trabalhou até tarde. Uma carta. Ele fala de uma fazenda próxima. É melhor contar para a mãe dele o que eu descobri. Beleza. O que tem aqui fora? Ah, tá. Cadê o Cavalesco? Ah, não. Eu vim sem Cavalesco, né? Vambora. Fazer, esse jogo tá bem gostoso de jogar. Bem gostoso mesmo. Tô jogando esse Aquaman, ó. Spider-Man, tá muito bom. Eu encontrei uma carta do seu filho. Ele estava procurando o homem que levou o pai dele. Aquele garoto idiota! Ele falou de uma fazenda aqui perto. Sabe do que ele estava falando? Ah, não. É a fazenda de Duane. Está cheia de mercenários. Se ele, se ele foi pra lá... Por favor, encontre o meu filho! Se ele estiver vivo, vou trazê-lo pra você. Tem a minha palavra. Preciso avisar a Ali. Mas antes, melhor procurar o informante. Beleza. A gente já sabe onde é que vai estar... A fazenda Doga. Aqui já foi. Agora a gente precisa ir na fazenda Doga. É isso, né? Eu não consigo... Vamos ver se agora vai. Ficar a leste, ele ia falar. Norte, sul, leste. Só pode ser para cá, né? Por que que não está deixando eu fazer as paradas aqui, hein, mano? Vai ficar leste daqui. Vai para cá. Não. Vai ficar leste, então vai ser para cá. Esse é o porto, o informante está por aqui, então vamos seguir o informante então, a gente tinha que fazer um negócio, fez outro, acho que ele está indo, eu tenho que ficar seguindo Ele, boa, não sei o que eu tenho que fazer, vou matar ele ou não? Ele não morre, tá, eu estou procurado à toa então, é isso O que eu posso fazer aqui nessa porra, gente? Siga? Ah, é para seguir ele Eu não entendi galera, acho que deu algum... eu vou restartar porque deu algum bug Deu algum bug E eu acho que eu fui no salvamento errado Ah, está de sacanagem Eu tinha que ficar aqui parado então Eu não entendi O cara está aqui, olha Tá, tem que ficar seguindo ele de longe, é isso Ótimo, agora fique onde eu possa Espera aí A gente, a chutar logo vai dar um jeito nele A gente, a chutar logo vai dar um jeito nele Estou só aqui, olha só na miúda Eu preciso ir para casa. O que você tem aí? Fora aquela criança escrava que eu já tinha dito. Tem mais alguém, Jajaraya, fazendo perguntas. É aquele que denunciamos da última vez, o arruaceiro do Beshi? Esse é novo. Ninguém sabe nada sobre ele. Então o que vamos fazer? Estou levando essas cartas para o chefe e você está me fazendo perder tempo. Volte quando tiver um nome. Furte o soldado. Como é que eu vou furtar esse soldado? Pelo amor de Deus, não faz só nada não. Demônio, chame a guarda. Você vai passar. Ah não! Não vai demorar. Merda! As guardas vão estar sempre em alerta. Vem, Jajaraya. O que é isso? Pode escolher a região aqui. Mais eu vou te achar. Desce, desce, desce! Caralho, puta merda, bicho. Ah, mentira, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, velho. Eu não fiz nada, velho. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ninguém vai me parar. O prazer é só de nós. Vou te voer até virar a porta. Porra. Esses dois estavam pegando informações para alguém chamado de Doan Bin Aslan. A fazenda de Doan deve estar bem protegida. É melhor eu procurar Ari e decidir o próximo passo. Beleza. Vamos lá com o maluco. É de sacanagem, né, velho? Os caras quase me fuderam ali. Enfim, você voltou. O que foi que você fez? É o que tinha que ser feito. É isso que é a liberdade pra você? Não sigo seu credo. Nem respondo aos ocultos. Este é o preço da guerra. Bash discordaria. Bash não lidera essa rebelião. Ele faz a parte dele e eu faço a minha. Mas já chega. O que você descobriu? Os escravizados desaparecidos foram levados por ordens de alguém chamado Doan Bin Aslan. Vai acontecer alguma coisa em breve. Não sei o quê. Eu sei. Disseram que meus homens estão sendo interrogados e serão executados pelo líder deles no casarão. Ali, o informante mencionou o nome de Bash. Estão procurando por ele. Deixe que procurem. Vá libertar meus homens. Vou preparar nosso ataque ao casarão. Encontre-me perto da fazenda. O maluco é meio escroto, né? O maluco é meio escroto, né? O maluco é meio escroto, né? Bom, galera. O resgate dos rebeldes vai rolar no próximo vídeo, tá bom? É... Deixa eu até ver onde aqui tá essa parada. Tá muito longe, né? Beleza, deixa eu fazer um... Ir ali no ponto de sincronização. E é isso por hoje, tá, galera? Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha, comenta que ajuda isso bastante. E não se esqueçam também de entrar nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, tá bom? Então é isso, galera. Valeu. Um beijo. Eu fui. Tchau. Tchau.